Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos É que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos ali Eu te perdi pra ficar aqui Eu voltaria e abararia Todas as minhas fragrâncias Não funcionou como a tua vida Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou por tempo e eu tenho que ir Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa vida A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Tô com saudade da nossa vida A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Eu te perdi pra ficar aqui Eu voltaria e abararia Todas as minhas fragrâncias Não fosse saudade da nossa vida Não fosse saudade da nossa vida Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Não funcionou por tempo e eu tenho que ir Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa vida A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade da nossa vida Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa vida A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse saudade Eu sei, eu sei, eu sei 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 Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei